Aí Luciano, olha o gabinete de motores aqui, feito conforme a sua orientação no curso Monte Seu Cheve. Já montei o motor 4 cilindros do Opala e agora estou com esse motor aqui que chegou do Fábio Franzoni, maravilhoso. Estreando aqui o gabinete de motores, feito especialmente para os próximos motores, para a montagem dos motores. Parabéns pelo curso mais uma vez, um curso didático, um curso extremamente, um método eficiente que realmente todo mundo aprende se quiser. Um abraço, parabéns mais uma vez.